Simplesmente a melhor escolha que você pode fazer esse ano. Poco X6 Pro, além de ter um design muito bonitão, tá fazendo um sucesso maior do que o próprio Poco F5 que a gente conheceu ano passado aqui no canal tá fazendo. Então, a gente tem um aparelho absurdamente potente, barato, entregando recursos melhores até mesmo que os iPhones mais caros vendidos atualmente. E isso custando até três vezes mais barato. Não é à toa que esse carinha aqui tá sendo um dos mais buscados e um dos mais vendidos acima de R$2.000, o que é bem anormal. Normalmente, os celulares mais vendidos são os celulares de entrada e intermediários pela sua faixa de preço. Mas esse cara aqui tá fazendo o pessoal guardar uma grana pra comprar ele porque a durabilidade que esse carinha aqui vai ter é absurdo. Primeiro, ele conta com áudio estéreo, ele tem sensor infravermelho pra controlar o seu ar-condicionado e tem um microfone auxiliar aqui pra ajudar durante as gravações. Ele tem esse design bonitão que lembra um couro aqui nessa cor amarela, tem esse botãozinho aqui diferenciado. Mas se você não gostar dessa cor amarela, tem preto e cinza liso, sem essa coisa que imita um couro aqui na parte de trás, tá? Então aí, basicamente, você pode escolher aí na descrição que eu vou deixar os links. Aí você pode comprar as versões que você quiser. Ele tem duas versões, o que é algo muito bom, porque a versão base, mais barata, é 8 barra 256, o que entrega pra ele muita memória RAM e muito armazenamento. Mas não é só disso que vive o Poco X6 Pro. Ele conta aqui com uma tela AMOLED 6.67 polegadas, sensor digitais embaixo da tela e 120 Hz de taxa de atualização. Só a tela já dá um banho no novo iPhone 15, que tá aqui comigo, esse carinha aqui. Se a gente comparar a tela desse cara com a do Poco X6 Pro, o iPhone toma um pau. A gente tem menos bordas do que um aparelho que custa aqui R$ 5.000. E esse, custando R$ 2.300, tem uma tela melhor, taxa de atualização maior e conta com sensor digitais embaixo da tela. A tela dele tem um brilho mais alto também, se essa é a sua dúvida, e na faixa de preço que ele se encontra, é absurdo, tá? A tela tem uma resolução 1.5K, E olha, ele já tá atualizado aqui com o HyperOS de fábrica. Significa que ele vai ter mais atualizações do que outros aparelhos da Xiaomi lançados atualmente, que vieram com o AMOLED 14, por exemplo. E nesse ponto, nós temos aqui 12GB de RAM e 512GB de armazenamento. É a versão mais potente essa aqui que eu tô te mostrando. Esse carinha aqui já vem com película, então não tem risco de... não tem o perigo, né? De riscar, e você também tem essa capinha que já vem dentro da caixa. Ah, eu não gostei da cor amarela, coloca a capinha e tá pronto, ó. Sumiu, não dá pra ver mais o amarelo. Não quer? Quer usar amarelo? Só tirar a capinha e já era. Um ponto aqui é que a Xiaomi melhorou essa capinha, e agora ela não amarela, né? Ela é preto, meio cinza escuro, e agora a gente tem uma capinha bem diferenciada. Mas um ponto aqui muito importante é que a memória interna desse carinha aqui, ela tem a tecnologia UFS 4.0. Significa que ela tem a mesma velocidade das memórias internas de celulares como o S24 Ultra. Isso garante pra ele uma abertura tanto de aplicativos, tanto de jogos muito mais rápida. Por exemplo, eu tô com o Genshin Impact aberto aqui em segundo plano, e ele nem precisa fechar o jogo, mas olha a velocidade de carregamento aqui pra reconectar no servidor do Genshin Impact. É rápido e fácil e muito ágil. Então a gente tem aqui, ó, um aparelho que consegue rodar basicamente todos os jogos, vai ter um desempenho muito absurdo, e o Genshin Impact, por exemplo, ele roda aqui basicamente tudo no máximo, com uma taxa de quadros bastante alta. Então a gente consegue rodar acima de 60 frames, tudo no máximo, bem liso. Mas a gente já tem o Game Tour, dá pra gravar tela, mudar brilho, abrir aplicativo, tudo aqui dentro. Esses bichos vão acabar me matando, deixa eu só sair daqui. E aí a gente tem um aparelho que basicamente você vai conseguir rodar qualquer coisa da Play Store aqui dentro dele. Ainda assim o sistema tem algumas funções como, dentro do Wi-Fi, aceleração de rede, onde você consegue trocar aqui automaticamente pro seu 5G quando a sua internet oscilar. E aí você pode escolher os aplicativos aqui que funcionam junto. Dá pra você também fazer o quê, ó? Aqui dentro de plano de fundo, tela sempre ativa, você consegue personalizar a sua tela de bloqueio. Então aí se eu quiser colocar o astronauta e aplicar, eu consigo desligar a tela, dar um toque, e aí ele fica aqui direto pra mim. Mostrando as notificações e sem gastar bateria. A gente consegue também em aplicativos, bloquear os aplicativos com senha de forma bem fácil. Então se eu quiser abrir, por exemplo, o YouTube, ele vai me pedir uma senha. E aí eu te dou a dica, se você comprar o seu, que eu vou deixar o link aí na descrição, você já coloca uma senha no aplicativo de banco, Nubank, C6, qualquer um que você tenha. E aí caso alguém roube seu celular, pegue, até mesmo a galeria, você pode deixar com uma senha já diferente da que você desbloqueia o seu aparelho. Ainda assim, esse carinha aqui, ele conta aqui com um processador Dimensity 8300 Ultra, né? Falei do desempenho, falei tudo, mas não falei o processador que é um Dimensity 8300 Ultra e que entrega aqui, ó, mais de 1 milhão e 300 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Se a gente comparar com o iPhone 15, ele faz basicamente a mesma pontuação, muito próximo. Isso custando duas a três vezes menos que o iPhone. Isso que ele tem tela melhor, bateria maior e tem também um carregador muito mais rápido. Dentro da caixa, a Xiaomi manda aqui o carregador de 67 watts. Isso aqui garante uma carga de 40 minutos completa no Poco X6 Pro. Então aí, pra você que gosta de carregar o aparelho rápido, às vezes esquece, quando você vai tomar um banho, você deixa ele carregando e na hora que você sair, tem mais de 50% de bateria já carregada dentro desse carinha aqui. E dentro da câmera, a Xiaomi, ela mandou muito bem. Nós temos uma função chamada Teleprompter, onde se você quiser gravar vídeos aí pra internet, você consegue colocar um texto e colocar pra ele se movimentar e descer automaticamente. Isso é bem legal. E a gente tem uma outra função também, que é a função aqui, eu acho que é em fotos, né? Não é aqui em vídeo. A gente tem a funcionalidade Câmera Assistente, onde você pode utilizar outro celular Poco para controlar o seu celular. Então aí você pode utilizar um celular do seu amigo, que seja Poco, conectado na mesma rede Wi-Fi, você consegue controlar um ao outro. Isso é uma função que esse celular aqui vem trazendo. E ele funciona com outros Poco X, não só o X6 Pro. O X6 normal também funciona. Então, basicamente, eu tô aqui dentro da câmera com Poco X6 e X6 Pro. Eu clico em Câmera Assistente e clico aqui também. E aí eu consigo encontrar os dois. Então eu posso escolher aqui, eu quero utilizar o Poco X6, eu aceito. E aí eu consigo visualizar a tela do Poco X6 Pro através do X6. Então eu posso, por exemplo, deixar o X6 Pro lá longe e tirar uma foto aqui, diretamente pelo X6. Eu não preciso utilizar esse aqui. Então é uma função que eu não vi em outros celulares e a Xiaomi vem trazendo agora na nova linha Poco. Isso é uma função bem legal e bem diferenciada. Ainda assim, as câmeras não foram deixadas de lado, tá? Algo que muitas pessoas têm medo da linha Poco, que ela é focada no desempenho. Nós temos três câmeras na parte traseira. O principal é com 64 megapixels, temos uma ultra-wide e uma lente macro. E temos também a frontal. E as fotografias você pode conferir aí, já comenta o que você acha das fotos do Poco X6 Pro. Porque, na minha opinião, ele faz muito bem. Na minha opinião, se você está querendo um aparelho na faixa de R$2.300, quer um aparelho que vai durar muito tempo, que vai ter um desempenho top, esse carinha aqui é um sucesso. Não é à toa que ele está sendo mais vendido até mesmo que o Poco F5 ano passado e até mesmo que o Redmi Note 13 esse ano. Porque as pessoas querem celulares que durem muito tempo. E com o processamento e tudo que esse cara entrega, ele é, sim, uma das melhores opções para 2024. E com o trabalho que vai durar muito tempo e 2024. E com você, isso está querendo um aparelho na faixa de R$2.000.